Novidades sobre Hudson, do São Paulo, no Fluminense, e Michel Araújo. Esse nome te diz alguma coisa? Você está pensando em Napolina? Ou será que é do 13? Não, é do Racing, do Uruguai. Vou falar mais sobre isso neste Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Rádio Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou o João Leite, sou o Tricolor. Você dá o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e faça alguma piadinha. E aí então eu vou e falo, OneFootball, aplicativo, presente em mais de 180 países. Aplicativo que você tem que baixar, que você recebe notificação de transferências. É muito maneiro, baixa no link que está aqui na descrição e fique bem informado com OneFootball. Enfim, fiz toda a abertura do canal de uma maneira bem rápida para a gente ir direto para as notícias. Volante Hudson, 31 anos, volante do São Paulo e que, segundo a notícia do Marcelo Azan, ou Razan, não sei como se pronuncia, do Globosport.com, está bem encaminhado numa negociação de empréstimo para o Fluminense. O jogador seria emprestado ao Fluminense, ou será emprestado ao Fluminense, porque a utilização dele no São Paulo é muito baixa. Diniz, que é o atual treinador deles, nosso ex-treinador Fernando Diniz, usava pouco, o jogador chegou até a deixá-lo fora do banco na reta final do ano. Então, com isso, como ele não seria utilizado, o São Paulo deseja emprestar o jogador. O Fluminense apareceu como uma boa oportunidade para eles e também para a gente de trazer o jogador. Ele ainda tem mais dois anos de contrato com o São Paulo e, segundo a informação do Globosport.com, na verdade, não tendo a informação lá, de como será a divisão dos salários. O Fluminense não pagará 100% dos salários do jogador. Como eu falei, o Hudson tem 31 anos e, assim, ele é um jogador meio cinza para mim, que é um jogador que eu não percebo tanto, não conheço tanto de Hudson. Me some a memória. Eu fui buscar e falei, pô, vou buscar os antecedentes dele, porque às vezes eu lembro de dar uma passagem dele em algum time marcante. Eu percebi mesmo que o Hudson sempre esteve ali errado ao São Paulo desde 2014 e que, antes disso, só times minúsculos, como o Brasiliense, o Botafogo de Ribeirão Preto, times que o Botafogo, acho que na época, não estava na Série B. Então, assim, times que praticamente fogem do radar normal, né? Times do interior de São Paulo. A única diferença em relação ao tempo inteiro que ele passou no São Paulo foi em 2017, que ele estava emprestado para o Cruzeiro e participava daquele time que foi campeão da Copa do Brasil. Mas algumas coisas chamam a atenção, né? Primeiro, a idade, 31 anos, não é um volante jovem. Apesar de ter poucos clubes ali desde que despontam em 2014, já a idade de 31 anos não é um garoto, né? Ele joga normalmente mais de 40 partidas na temporada, tanto no Cruzeiro quanto no São Paulo. Regula ali nessa média entre 35 e 40 partidas por temporada. E o que me faz crer que o Fluminense está buscando um perfil. A gente já teve no início desse ano, a gente até discutiu bastante sobre isso. Acho que o Fluminense, numa época, foi time de refugio. Numa outra época, o Fluminense foi time dos medalhões. Numa outra época, o Fluminense foi time dos garotos, né? Das apostas, como foi até para 2019. E agora, o que aparenta ser, é que é o time... Com a tentativa, né? Contratando, por exemplo, o Henrique. Contratando o Hudson, Egídio, Iago, né? O Iago Felipe, que está vindo do Goiás. Um jogador como o Ganso. São jogadores que são consistentes. Não são... o Ganso até teve seu momento ali de esplendoroso, etc. Mas são jogadores que vão entregar 30 e poucas, 40 partidas por temporada. Sempre na Série A. Normalmente, pelo que eu estou olhando aqui, tirando Henrique e Egídio agora com o Cruzeiro. Mas, normalmente, de equipes que não são rebaixadas. De equipes que ou disputam lá embaixo, ou disputam lá em cima. Mas, enfim, vão entregar consistência. Boa parte desses jogadores, como citado, são de posições entre meio e defesa. Henrique, Egídio, Egídio lateral. Henrique volante, Hudson volante. Iago Felipe meia. E Ganso meia. Então, nesses casos, o Fluminense está tentando buscar consistência. Isso vai dar certo? Isso é o melhor caminho? A gente não sabe. Mas, como eu falei, é uma visão de diretoria. A diretoria passada buscou apostas, jogadores jovens. A gente fica muito na memória com o Alan, com o Kai Henrique, com esses dois, principalmente. Com o Nino. Mas, vamos lembrar que teve muita tralheira passando no Fluminense durante esse ano também. Algumas a gente conseguiu se livrar rápido, outras ficaram até o final do ano. Como o Evandro, por exemplo. Toda tentativa de montagem de elenco tem o lado bom e o lado ruim. Nesse caso, depende de como você vai enxergar o copo. Meio vazio ou meio cheio. Sobre o Hudson, eu volto a falar mais dele, caso a negociação seja efetivada. Aí vou buscar mais informações mesmo sobre o jogador. Outro jogador também que eu vou falar aqui e que, nesse caso, o Hudson eu conheço e tal. Sei mais ou menos como joga, etc. Mas não acompanhava a carreira. Agora, o outro me surpreendeu. É mais um jogador latino-américa, da Latina América, que interessa o Fluminense. E esse com negociações avançadas. Estou falando de Michel Araújo. Michel Araújo, meio atacante, canhoto, de 23 anos. Que jogava ou joga, na verdade, joga ou jogava, pelo Racing de Montevidéu. O Racing do Uruguai. O Michel Araújo, a informação de que o Fluminense está negociando com ele, vem da rádio 890 Sport ou Sport 890, que é da segunda forma como eu falei. E a reportagem diz de que, entre o jogador e o clube, já está praticamente tudo certo para ter a liberação do jogador. E aí, com isso, ele viria para o Fluminense. Ou seja, o acerto deve acontecer bem repentinamente. É estranho isso porque eu vi lá que ele tinha contrato até julho de 2021. Então, por que o Racing vai liberar tão fácil assim o jogador? Enfim, a gente tem que entender melhor, caso a contratação seja feita, como se deu essa liberação. Mas tem um dos fatores, aqueles fatores aleatórios, mas que às vezes indicam algumas coisas. Por exemplo, o Iago, que eu citei, que está vindo do Vitória para o Fluminense, mas jogou no Goiás em 2019. O Iago Felipe já está seguindo o Michel Araújo no Instagram. Será que é um movimento que viu a torcida falando, que viu as notícias, ou será que quer dizer alguma coisa? Isso pode dizer tudo, inclusive nada. Nada. Um fato é, eu dei uma olhada, como eu não conhecia nada do jogador, né? Se você falasse que ele era branco, preto, cabelo grande, cabelo curto, tinha bigode, tinha barba, não tinha sobrancelha, eu ia acreditar porque eu nunca tinha ouvido falar de Michel Araújo. Inclusive, se você falasse que era Michel Araújo do Anapolina, eu também ia acreditar, porque tem um nome de brasileiro muito grande esse jogador. Mas eu fui dar uma olhada no YouTube para saber como ele joga. Não é para saber se é bom ou se é ruim. Isso daí, videozinho no YouTube, meu amigo, se você ver o meu vídeo no YouTube, você vai dizer, contrata meio gordinho, mas contrata para o gol que isso aí resolve. Então não é para saber se é bom ou se é ruim, é para saber estilo do jogador. Me lembrou um pouco, vendo alguns vídeos, o estilo de Sornosa, que era aquele estilo de muita condução de bola em velocidade, tentativa de tabelas rápidas. Não cheguei a ver como uma boa qualidade a finalização, porque ele finalizou muito pouco nos vídeos que eu vi, né? Então não cheguei a ver isso. Mas lembrou até o jeito de Sornosa, meio de correr de meio emborcado, assim, né? Palavra de velho, emborcado, meio abaixado, assim. Enfim, é um estilo de jogo que lembra Sornosa, e que a gente lembra que quando jogou Sornosa com o Scarpa, no estilo dos dois, deu bastante certo lá no início de 2017. Isso, de 2017, deu bastante certo até a lesão do Sornosa, né? Que se lesionou no início do ano. Então, pode ser até que ele vindo seja uma alternativa para jogar ele, de repente, junto com o Ganso também, enfim, vai depender do daí. Fato é, vamos esperar e vamos aguardar essas negociações. Esse foi o primeiro vídeo dessa quarta-feira. Você sabe que, tendo novidades, vai sair um novo vídeo aqui no canal. Tô esperando a definição do caso Alan, esperando a definição do caso Henrique, do caso Egídio, pra poder fazer mais vídeos aqui. Não se esquece do like, de se inscrever aqui no canal. Saudações, tricolores, e até a próxima. Valeu! Caraca, você por aqui se chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita pra acompanhar. Aqui em cima, o vídeo mais recente que eu envio, e aqui embaixo, um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você. Não se esquece que é pra apertar aqui, pra se inscrever, e claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Saudações, tricolores.